E olha, você já ouviu falar na campanha Dezembro Vermelho? É um mês dedicado a quebrar o preconceito e também uma série de tabus que envolvem a AIDS e o HIV, inclusive o SUS, oferta de graça a testagem e o tratamento para esses pacientes. Assim como a campanha do Outubro Rosa sobre a conscientização do câncer de mama e o Novembro Azul sobre o câncer de próstata, dezembro chega com uma missão muito importante. Chamar a atenção da sociedade para a quebra de tabus com relação a AIDS e ao HIV. Entre as lagoas, no entanto, apesar do mês de campanha, os tradicionais mutirões de testagem rápida e distribuição de preservativos não serão realizados em espaços públicos. Isso por conta ainda da pandemia. Segundo o coordenador do programa IST AIDS, Gessé Milanês, o perfil dos pacientes no município segue a mesma tendência nacional. O Três Lagos segue a linha epidemiológica exatamente igual à tendência no Brasil. A maioria são pessoas do sexo masculino, jovens de 15 a 29 anos. Esse ano nós tivemos 83 casos novos. Lembrando que desses 83, 50 foram diagnosticados no município ou na micro. 33 foram casos novos, só que transferidos. Como assim? Eu morava em Campo Grande, eu sou diagnosticado lá e eu me transferi porque eu vim trabalhar em 3 agosto. É um caso novo para o programa, mas entra a nossa estatística. Mas diagnosticado foram 50 casos. A mesma pandemia é responsável ainda por outra situação, a redução de diagnósticos entre 2020 e 2021 em relação aos anos anteriores. É que com as medidas restritivas que ficaram vigentes por mais de um ano no município, tanto o programa deixou de fazer ações preventivas externas, quanto os moradores deixaram de ir às unidades de saúde para se testarem. Em 2019, foram diagnosticados 109 novos casos. Em 2020, houve uma redução de 26% no número de diagnósticos. Foram registrados 80 novos casos e 83 neste ano. O número de testagens também diminuiu. Foram mais de 7.700 testes realizados em 2019. No primeiro ano de pandemia, foram pouco mais de 3 mil testes feitos. Na verdade, não a subnotificação, mas a falta da testagem. É a falta de você levar a testagem à população que precisa. Essa população jovem, que é a população economicamente ativa, que está na indústria, que está nas faculdades, que está nas escolas, e a gente não conseguiu fazer. Porque é função do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, essa função de promoção e prevenção, cabe a nós realizarmos no município. Só que, por conta desses dois últimos anos, nós infelizmente não conseguimos. O diagnóstico precoce leva ao tratamento mais eficaz contra a doença. Mas, para isso, é necessário deixar o preconceito de lado e fazer o exame. O teste para diagnóstico do HIV é feito de graça em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. O teste rápido também é capaz de diagnosticar outras doenças sexualmente transmissíveis, como as hepatites B e C, além da sífilis. O tratamento também está disponível de graça pelo SUS.